A Associação Comercial de Sorocaba. Juntos, nossa força pode mais. Eu sou Carlos Roberto Soares, da empresa RedeBate com Baterias, e sou um dos diretores da Associação Comercial. Faço um convite para que você venha conhecer a nossa associação, que ela é muito representativa e composta de empresários e empreendedores do comércio. Ela é centenária e eu tenho certeza que ela pode te ajudar no teu negócio. Seja bem-vindo!